Esse é o segundo vídeo da série, onde eu pretendo te ensinar tudo o que você precisa saber para entrar no mundo do faça você mesmo e consiga montar o seu primeiro amplificador de áudio. No primeiro vídeo, eu expliquei a função de cada um dos componentes responsáveis pela parte de alimentação elétrica e como interligar esses componentes. E agora nós vamos focar na parte do áudio. Então, eu vou falar nesse vídeo sobre as placas amplificadoras. São elas que vão receber a alimentação positiva, terra e negativa produzida pela nossa fonte de alimentação. Elas vão usar essa energia para amplificar um sinal de áudio de pequena amplitude e um sinal de grande amplitude. Existem inúmeros tipos de placas amplificadoras com os mais variados preços, qualidades, mas nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes sobre cada tipo de placa amplificadora, mas se houver interesse eu posso fazer um vídeo só para isso no futuro. Independente da qualidade, rendimento, etc., todas elas, bem ou mal, fazem a mesma coisa. Usam a energia vinda da fonte para amplificar o sinal de áudio recebido. Em nosso projeto de amplificador virtual, vamos usar duas placas amplificadoras mono, pois estamos montando um amplificador estéreo. Poderíamos usar uma placa amplificadora com dois canais, mas para ficar mais didático e para exemplificar com o tipo de placa mais disponível no mercado, vamos usar duas placas de um canal cada. Começamos ligando a entrada positiva de ambas as placas com a saída positiva da fonte. Para essa ligação não existe muito segredo. Você pode ligar da forma que achar melhor e ficar mais bem acabado aí no seu projeto. Você pode fazer, por exemplo, essa divisão assim como eu fiz aqui nesse exemplo, ou você pode fazer a ligação na entrada da primeira placa e da primeira placa puxar um fio para a segunda. Tanto faz. E a mesma coisa vale para o lado negativo, aqui representado pelos fios azuis. Já com o terra, é preciso ser bem mais criterioso. Não podemos ligar de qualquer jeito. Não podemos, por exemplo, ligar o terra da fonte na primeira placa e puxar o fio da primeira placa para a segunda placa. Isso irá causar um fenômeno chamado ground loop, ou loop de terra, que pode causar ruídos horríveis no seu sistema, mais ou menos assim. É insuportável, né? Então, como você não quer esse tipo de ruído no seu amplificador, toda precaução para evitá-lo é pouca. A melhor forma de evitar o loop de terra é fazendo o aterramento estrela, que nada mais é do que conectar todos os terras do seu sistema em um único ponto, que está conectado ao chassis do seu amplificador. Não importa o quanto de cabo preto você irá usar, todo e qualquer terra do seu sistema deve estar ligado neste único ponto. Nesse nosso caso, as ligações ficariam assim. Um cabo iria da saída da fonte para este ponto. Outro cabo vai ligar o terra da primeira placa a este mesmo ponto. Temos aqui uma forte tentação de ligar o terra da segunda placa neste primeiro fio, mas temos que resistir a essa tentação e fazer a ligação completamente independente. Dessa forma, ligamos o terra da segunda placa diretamente no nosso ponto de terra. Agora que as placas amplificadoras já estão devidamente alimentadas, vamos começar a ligar a parte do áudio. Como eu já mencionei no vídeo anterior, neste exemplo, nós não vamos usar uma placa pré-amplificadora, um seletor de canais de entrada. Será apenas um amplificador simples com uma entrada, com um atenuador de volume. Esta é a representação gráfica das duas entradas RCA. Elas são duas, pois uma é para o canal direito, outra é para o canal esquerdo. Ao invés de duas entradas RCA, você podia usar uma entrada P2 ou qualquer outro tipo de conexão. Para atenuar o volume, utilizaremos um potenciômetro duplo. Mas aqui, para facilitar a visualização, vou representar por dois potenciômetros simples. Todas as informações necessárias sobre como ligar o potenciômetro, eu já dei lá no vídeo chamado potenciômetro para atenuar volume. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, dá uma olhada lá naquele vídeo. Eu só quero lembrar você novamente que você não pode cair na tentação de economizar fio preto. Ligue todos os terras no mesmo ponto. Se alguém vier me perguntar, Renato, posso ligar o terra em tal lugar? Eu vou responder que pode, afinal o amplificador é seu. Agora, se fosse meu, eu não ligaria. Para encerrar aqui a nossa montagem virtual, duas últimas recomendações. A primeira, caso a sua placa amplificadora não tenha um fusível de proteção na saída, instale um. E segundo, verifique se ela tem o filtro Zobel e Boucherot na sua saída. Se você comprou essa placa pronta, você pode consultar o seu fornecedor. E se a placa foi você mesmo que fez, com base em algum esquema que você encontrou na internet, você já deve ter um conhecimento mais avançado e já sabe sobre isso. Se você não tiver esses filtros, é recomendável que você faça e instale um em cada saída do seu amplificador. Uma última pergunta, só para ver se você realmente aprendeu. Aonde vão ligados os fios do terra dos alto-falantes? Aposto que você acertou, né? Eles vão ligados diretamente no ponto de terra, aonde você ligou todos os outros terras do seu sistema. Bom, agora que nosso amplificador virtual está pronto, é só colocar na tomada e testar, não é mesmo? Não! Você não vai ligar esse amplificador diretamente na tomada, porque se alguma coisa estiver errada, os danos serão graves. Para evitar esse risco, você vai ligar o seu amplificador na tomada através de uma lâmpada em série. Mas este será o assunto do próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me ajudar com o seu like ou joinha. A minha motivação é compartilhar conhecimento e eu não cobro absolutamente nada para fazer isso. O seu pagamento é com o seu like ou joinha e isso vai fazer com que este vídeo seja melhor ranqueado no YouTube e, portanto, seja divulgado para mais pessoas. Assim, se você estiver assistindo esse vídeo fora do YouTube, eu peço para que você perca um pouco do seu tempo e vá lá deixar o seu like. Outra coisa que me ajuda nesse ranking do YouTube é você fazer inscrição no meu canal. Caso você tenha achado esse conteúdo relevante, não deixe de fazer isso. E, para finalizar, fique à vontade para deixar seus comentários, a sua dúvida, sugestão, crítica. Fique à vontade também para me corrigir caso eu tenha falado alguma bobagem, afinal, às vezes acontece. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.